Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio à humildade, jogavam pedra nessa sua fantasia. Monólogo de Natal de Aldemar Paiva Você talvez nem se recorde mais. Cresci depressa, me tornei rapaz, sem esquecer, no entanto, o que passou. Fiz-lhe um bilhete, pedindo um presente, e a noite inteira eu esperei contente. Chegou o sol, e você não chegou. Dias depois, meu pobre pai, cansado, trouxe um trenzinho feio, empoeirado, que me entregou com certa excitação. Fechou os olhos e balbuciou. É pra você, Papai Noel mandou. E se esquivou, contendo a emoção. Alegre e inocente nesse caso, eu pensei que meu bilhete com atraso chegará às suas mãos no fim do mês. Limpei o trem, dei cordas. Ele partiu dando muitas voltas. Meu pai me sorriu e me abraçou pela última vez. O resto, eu só pude compreender quando cresci, e comecei a ver todas as coisas com realidade. Meu pai chegou um dia e disse a seco, Onde é que está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro na cidade. Dei-lhe o trenzinho, quase a soluçar. E como quem não quer abandonar o mimo que nos deu, quem nos quer bem, disse medroso, O Senhor vai trocar ele. Eu não quero outro brinquedo, eu quero aquele. E por favor, não vá levar o meu trem. Meu pai calou-se. Pelo rosto veio descendo um pranto que eu ainda creio. Tanto e tão santo, só Jesus chorou. Bateu a porta com muito ruído. Mamãe gritou. Ele não deu ouvido, saiu correndo e nunca mais voltou. Você, Papai Noel, me transformou num homem que a infância arruinou. Sem pais, sem brinquedos. Afinal, dos seus presentes, não há sequer um que sobre para a riqueza do menino pobre que sonha o ano inteiro com o Natal. Meu pai doente, mal vestido, para não me ver assim desiludido, comprou, por qualquer preço, uma ilusão. E num gesto nobre, humano e decisivo, foi longe para trazer-me um lenitivo, roubando o trem do filho do patrão. Pensei que viajara. No entanto, depois de grande, minha mãe em prantos contou-me que fora preso. E como réu, ninguém a absolvê-lo se atrevia. Foi definhando até que Deus, um dia, entrou na cela. E o libertou para o céu. E o libertou para o céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.